Lá vem aqueles filha da puta, enquadra nós de novo Dessa vez não tem boi, vai ouvir uma pá A cara puxa, serviu um rato que quer pra mim te deseja em dor Não quero é seu dedo gatilho, não aceita levar desaforo Fala que vai matar, se trombar, na madrugada se é covarda Na ausência, na falta, e os seus nofarça No seu caminho encontra homens que não aceitam Tapa na cara, pois quem fala não é você, é o gesto da sua arma Ofende várias famílias e dez mal, vem a seguida de agressão Favelado, não se cala, se defende, cuzão Os ratos querem nos ver num buraco bem fundo Eu quero que eles se foram, seu regime tem a morte Sem que estimule, nossa rima é pesada Sem medir palavras, proceder pra cima dos filha da puta, fardado Fisa, pode crer Eu só aplique rap verdadeiro, assumindo várias ideias na ação Vitroglicerina, matraca, calada na mão Quando enquadrou, não respeito, não vou respeitar sua parte Estou do lado mais certo, DRR, minha única patria Quantos manos se foram, uma parte, mano se foram É muita treta, uma parte pilantragem Quantos manos se foram, uma parte, mano se foram A cara pulsa, serviu o rato que quer pra mim De desejo de dor O ódio a cada momento, martírio E controlava saber que a mina foi estupada Por um filho da puta, fardado O ódio a cada momento, martírio E controlava saber que o mano foi arrastado E não estava armado O ódio a cada momento, martírio E controlava saber que seu parceiro foi executado Arrastado O ódio a cada momento, martírio E controlava saber que a dona de casa Foi espancada pelo filho caguetado Não tem perdão, fazer o que faz Tapa na cara de homem que não aceita o resto Sol, chuva, frio, releito Impressionar com a morte, blindado Copa de choque, nunca é ódio Pelo contrário, fuzilamento Na frente das câmeras Não existe chance de vida se continuar Mão contra morro no corpo e falar Que o exército atira em seus soldados Pelo contrário, os pesebe é tempo de guerra Chega de destruição dos nossos semelhantes Nas favelas Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram É muita treta Uma parte, pilantragem Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram A carapuça Serviu o rato que quer Pra mim te desejo Sem favor, abaixa a arma Não é dono do mundo Pra agredir moralmente um cidadão Qualquer na rua, mestrão na pose Pra impressionar playboy Do dinheiro mão branca pra proteger O que não te diz respeito Faça agora valer a minha liberdade De expressão que história é essa Que não posso me defender Da agressão que foi Quem vem a caça Quem invade a casa Dá tiro na cara Foda-se que há Vermelho na farda Eu sou aquele que na rima Te aterroriza Contra sua ditadura Luta em prol da periferia Meu orgulho é ver minha gente Ser respeitado Longe do peito unido Contra essa Nossa pata É custo o que custar Faço disso meu depoimento Felizmente o som das ruas Contidiano Violento Que vejo na bordade Não são flores São armas da cara Felizmente não há paz Só a morte no olhar da parda Quantos manos se foram Uma parte Mano se foram É muita treta Uma parte De pilantragem Corazes mandam se foram Uma parte Mano se foram A cara pulsa Serviu o rato que quer Pra mim te desejo De dobro